A surpreendente conexão entre o sono e a saúde intestinal. Para fortalecer o canal que traz notícias de saúde para você, inscreva-se e dê um like. Deixe nos comentários se você sofre com problemas para dormir. Você já ouviu falar que ter uma boa noite de sono é importante para manter sua saúde geral em dia? Pois é, isso inclui também a saúde do seu sistema digestivo e, consequentemente, a regularidade do seu intestino. O sono é essencial para a regeneração celular, recuperação muscular e para o bom funcionamento do sistema imunológico. Mas você sabia que ele também tem um impacto significativo na saúde do intestino? Durante o sono, o sistema nervoso parasimpático é ativado, o que ajuda a relaxar o corpo e promover a digestão. Além disso, a produção de hormônios, como a melatonina, que ajuda a regular o ciclo sono-vigília, e o hormônio do crescimento, que ajuda na regeneração celular, ocorrem principalmente durante o sono. Quando você dorme mal ou um pouco, pode afetar a produção desses hormônios e, consequentemente, prejudicar a saúde do seu intestino. Isso porque, quando estamos estressados ou ansiosos, os hormônios do estresse, como o cortisol, são liberados em excesso, o que pode levar à inflamação no intestino e ao desequilíbrio da microbiota intestinal. Além disso, a falta de sono também pode afetar o ritmo circadiano, que é o ciclo de 24 horas que controla o funcionamento do nosso corpo. Quando esse ritmo é interrompido, pode afetar a produção de hormônios digestivos, como a grelina, que ajuda a regular a fome, e a leptina, que ajuda a controlar a saciedade. Os probióticos são um grande aliado em regular o intestino. Veja mais vídeos em nosso canal. Por isso, é importante ter uma boa higiene do sono, com um ambiente confortável, sem estímulos como luzes e eletrônicos, e uma rotina regular de sono. Dessa forma, você ajuda a manter o seu intestino regulado e saudável, além de promover sua saúde geral e bem-estar. Se você busca mais saúde e equilíbrio para o seu organismo, não perca a oportunidade de acessar nosso buscador inteligente. Ele foi especialmente preparado para oferecer as melhores ofertas de probióticos de diversas lojas confiáveis no Brasil. Além disso, você tem acesso a cupons de desconto exclusivos, o que significa que pode aproveitar preços ainda mais baixos e adquirir os melhores suplementos probióticos para o seu bem-estar. Não perca mais tempo e acesse agora para começar a cuidar da sua saúde de forma eficiente e econômica. Acesse agora, probióticos.pravocê.net. Se inscreva no canal e não perca nenhum de nossos vídeos. Deixe o like, compartilhe e deixe seus comentários para que possamos continuar trazer mais informações sobre probióticos. Acesse o link na descrição do vídeo.